Fala, galera! Ou fala, moçada, pra ficar mais íntimo aqui, né? Fala, moçada! Estamos aqui com o Kika na área e hoje, claro, não podia ser diferente. A gente vai falar do confronto entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, certifique-se que você está marcando pra receber todas as notificações aqui do coluna do Fly e faça parte dessa família que já tem mais de 230 mil pessoas. Vamos lá, começando aí. A gente não vai fazer uma... não vai ser um Kika na área daqueles grandes, vai ser um Kika na área mais compacta. A gente vai falar do ponto forte, do ponto fraco do Internacional e vamos falar o que o Flamengo deve fazer pra vencer esse jogo. O time do Internacional de Porto Alegre tem uma característica muito forte. Ele é um time desequilibrado. Ele é um time que joga muito mais pela esquerda do que pela direita. Se você dá uma olhada aqui no mapa de calor no jogo do Internacional de Porto Alegre contra o Nacional no Beira Rio, você vê que a maior parte das ações ofensivas do Internacional de Porto Alegre aconteceram pelo lado esquerdo. A maior parte foi pelo lado esquerdo. E se você olha o mapa de calor de jogadores separados, por exemplo, aí você tá vendo o Nico Lopes, predominantemente pela esquerda. Você tá vendo o do Guerreiro, também pela esquerda. Você vê o do Patrick, também pela esquerda. Ou seja, é um time que se concentra pelo lado esquerdo. E ficando o lado direito, aí como você tá vendo, o da Alessandro meio isolado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um time que vai tentar a maior parte das jogadas pelo lado esquerdo. E como funcionam as jogadas pelo lado esquerdo do Internacional de Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre usa muito bem o pivô, o Guerreiro. Que é o que ele faz de melhor. É o pivô, a gente já sabia. E ele construiu todas as suas ações ofensivas para que o Guerreiro trabalhasse com o pivô e funcionasse. Essa é a razão pela qual dá essa razão aparente que o Guerreiro tá jogando melhor no Internacional do que jogava no Flamengo. Na verdade, o Internacional tá se construindo para que o movimento de pivô funcione melhor. Enquanto na época do Flamengo ele recebia os cruzamentos todos quebrados, as bolas vindo de lado ou muito alto, no Internacional há uma construção de jogada toda trabalhada para que ele receba essa bola pelo chão e faça o desenvolvimento da jogada. Dá uma olhada aí nessa nossa mesa tática. Olha só, galera. O que deve acontecer aqui? A gente tá vendo aqui uma jogada de ataque do Internacional de Porto Alegre. Um dos meias recebendo a bola e fazendo o passe para o Guerreiro. O Guerreiro recebe a bola. É importante notar que quando o Guerreiro recebe a bola ele vai ter três opções. A primeira opção é primeiro fazer o próprio giro, como tá marcado aqui nessa seta, e partir para dentro do gol. A segunda opção, as duas outras opções, será passar para os dois jogadores que devem estar do seu lado. Um caindo pela lateral e outro jogador sendo aquele jogador que vem de trás. O Guerreiro vai ter três opções. O time Internacional desenha jogadas assim. O Guerreiro tendo três opções. Recebendo a bola de costa, um jogador na lateral, um jogador vindo pelo meio, pela parte central do campo de trás. E se nada der certo, a jogada volta para trás, como a gente vai ver aqui. Então, o Guerreiro recebe a bola, pode voltar a bola. E aí, a lógica, o racional dessa marcação é que o Guerreiro receba a marcação direta, não do zagueiro, não do zagueiro. Porque se ele recebe a bola do zagueiro, sendo o último homem, é muito provável que ele consiga girar em cima daquele zagueiro e conseguir o arremate. Então, é preciso que seja um jogador do meio campo, que seja um dos volantes, e que haja um outro jogador fazendo a cobertura. Ou seja, a flutuação de marcação. Um jogador marcando e o zagueiro dando o segundo combate. É importante que a gente não tenha nenhum zagueiro subindo para dar o combate. Essa é a situação que a gente tem. A gente tem o Guerreiro bem marcado, aqui no meio, recebendo a marcação de um jogador do meio campo. Nós temos os nossos dois zagueiros na linha de trás, dando a cobertura. E se vocês notarem, se essa bola vai para o jogador do lado, acontece na mesma situação. Tem um jogador do Flamengo marcando e tem um zagueiro na cobertura. Se a bola vem para o meio, funciona da mesma maneira. Tem um jogador do Flamengo marcando e tem um outro jogador na cobertura. É assim que, na teoria, tem que funcionar. Não funcionando, o time do Internacional vai ter o arremate funcionando. Essa bola volta para o meio campo. O Internacional começa a fazer a jogada novamente. E aí o Flamengo monta novamente a linha defensiva. No caso aqui, está faltando um jogador na primeira linha. É preciso que tenham quatro jogadores, senão o time fica muito exposto. A jogada em 3D é exatamente a mesma coisa. O Guerreiro recebe a bola. No que ele recebe a bola? Ele recebe o combate de um jogador do meio campo. O zagueiro fica na cobertura. O jogador do meio campo, então, efetiva a marcação, faz o bloqueio. Há dois jogadores do Flamengo nessa área de 2 ou 3 metros em volta do jogador. O Guerreiro não consegue progredir. A gente vê que os nossos zagueiros fazem a cobertura, montam a cobertura de maneira muito precisa. A bola, então, volta para o jogador do Internacional. As defesas do Flamengo se armam. As linhas defensivas são montadas novamente. E o Internacional tem que começar a jogar. Bom, vocês viram aí na mesa tática como funciona essa questão do pivô e como o Flamengo deve marcar. E se você está pensando que o Internacional de Porto Alegre só jogou desequilibrado pelo lado esquerdo no segundo jogo contra o Nacional, se você ver aí o mapa de calor do primeiro jogo contra o Nacional lá em Montevidéu, você também vai ver que o Internacional de Porto Alegre jogou caindo pela esquerda. É um time que joga pela esquerda. Isso quer dizer que nós vamos ter que tomar muito cuidado na marcação pelo lado esquerdo. A gente não pode deixar o Guerreiro receber essa bola e fazer o pivô. Não podemos fazer isso, tá? Como a gente mostrou aí na mesa tática. Eu vou, é claro, o Flamengo tem mais qualidade técnica, os jogadores são melhores, mas tem um detalhe que eu acho fundamental para o Flamengo nesse jogo de quarta-feira. É a movimentação do jogador Gerson. Se você olhar o mapa de calor do Gerson no jogo contra o Vasco da Gama, e diga-se de passagem, no primeiro tempo contra o Vasco da Gama o Flamengo não jogou bem. Eu acho que a parte tática do Flamengo não funcionou. Eu acho que o Vasco foi melhor no primeiro tempo que o Flamengo. Teve mais chances de gol, e o gol foi resultado de uma jogada, de uma combinação entre a Rascaeta e Bruno Henrique, mais uma jogada particularmente individual do Bruno Henrique. Mas se você olhar, voltando para o mapa de calor aí do Gerson, você vê que o mapa de calor contra o Vasco da Gama é muito restrito pelo lado direito do campo. E se você ver, por exemplo, o mapa de calor do Gerson, como você está vendo aí, no jogo contra o Grêmio, você vê a movimentação dele pelo campo. É claro, eu entendo que ele jogou em posições diferentes, mas essa movimentação do Gerson, combinada com a movimentação do Arão, como vocês estão vendo aí agora, o Gerson e o Arão, você vê que nós tínhamos dois jogadores no jogo contra o Grêmio, fazendo uma movimentação pelo centro do campo. Essa movimentação pelo centro do campo, com dois jogadores distribuindo a bola e participando das jogadas, facilita muito para os jogadores que jogam pelos lados do campo. Eu acho que essa movimentação central de dois jogadores do Flamengo, um sendo o Gerson, outro podendo ser o Everton Ribeiro, podendo ser o Arrascaeta, podendo ser até o Elian Arão, é a chave para a vitória contra o Internacional. Por quê? Porque essa movimentação com dois jogadores pelo centro faz com que as triangulações possam existir. Porque dois jogadores vão estar naquela posição do meio campo e vão ajudar no processo das tabelas. Ou seja, o jogador que recebe a bola pelos lados do campo, sempre ou quase sempre, terá dois jogadores pelo meio para receberem a bola. Um mais à frente, provavelmente entre as linhas de marcação, e outro mais atrás. Se eles se aproximarem, o Flamengo vai ter uma condição boa de trocar tabelas e se desenvolver na direção do gol. Eu acho que esse é o segredo. O segredo é a movimentação dos jogadores pelo meio. Se nós deixarmos os jogadores, de forma previsível, em posições fixas do campo, ou seja, o Gerson pela direita, o Bruno Henrique ou o Arrascaeta pela esquerda e um jogador flutuando pelo meio, é muito provável que o Flamengo esbarre numa marcação excelente do time internacional de Porto Alegre. Repito, o segredo é a movimentação dos jogadores de meio do time do Flamengo, em especial a movimentação do Gerson, que tem que ser a mesma que ele teve contra o Grêmio. Claro, é um jogo de quartas e finais da Copa Libertadores, é um jogo de detalhes, tudo pode acontecer. Mas essa é uma avaliação genérica e geral do que pode acontecer no jogo contra o Flamengo. Vamos ficar atentos nos pivôs, sempre com um jogador marcando e outro na sobra, e vamos nos aproximar, vamos colocar os jogadores próximos uns dos outros no ataque, que vai dar certo. Confio no Mengão, vamos lá, quarta-feira estaremos juntos aqui na Colônia do Flá, transmitindo diretamente do Maracanã. Um grande abraço, nos vemos por aqui no Colônia do Flá.